Eu tenho 70 balas, cuzão, dá pra nós matar, véi Munição pra porra, rapaz Nem olhamos dormitando, ah não, será que... Aí fechado, cuzão, aí é sinistro, hein, mano Olha pela janelinha aí, já é Não tem ninguém, não Vou no outro lá Caraca, cuzão, tem um jaquetão preto aqui, cuzão Pegar o jaquetão preto, mano Tem uma calça aqui, ó, igual a minha, o SMC Tem uma calça preta, cuzão Tinha uma calça preta ali, mano Joguei pra fora Quer dizer, eu que joguei pra fora não, né Nem vi, eu não peguei ela Eu tenho essa calça Tá de cueca, cuzão Ó, cadê? Ó, tem munição lá em cima, cuzão Será que é munição aí? Ah, nem compensa subir lá, mano Ô, cuzão O risco é muito grande Vai morrer, cara Você vê essa porra buga Cai lá de cima, daí Fodeu o rolê, mano Fodeu o rolê Fodeu o rolê Ele crash, dele crash Tô no meio das árvores Vai aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui na esquerda Na nossa esquerda, aqui, ó Tá vendo na nossa esquerda eles? No meio do mato? Isso, no meio do mato Ó lá eles lá, ó, viu? Não Ó, vai, passou um, passou o outro Ó lá, ó Tô vendo Tô vendo Viu? Aí, cara Já tô descendo bala, cuzão? Já Vai, mané Você nem esperou eu ver os cara? Eu ia atirar demais Tem um cara na sua frente aí, cuzão Tô na sua frente aí, cuzão Onde? Quem é que tá correndo pra cima? Ah, não O cara aqui não Quem é que tá deitado? Quem é que tá deitado? Marcel? É eu, é eu Derrubei, eu acho, hein Ai, tomei tiro Tomei tiro Acertei também, mas tomei tiro Eu não tô vendo esses caras Quem é que tá correndo lá pro muro? Quem é que tá correndo pro muro? Eu, eu, eu Não, aqui sou eu É, é o Marcel Tomei tiro, cara Tomeiado Tô até caso de estar branco Eu não vi os cara ainda, filho No meio da árvore Quem que é? Você, Junior? Engachado? Eu, eu tô abaixado isso Com capacete branco Nossa, o cara tá pra frente aí Matei um Boa, boa, Marcel Ó o outro ali Tá atirando em mim Tá atirando em mim Ruxa nele Ruxa nele Matei o outro Alguém caiu? Não, o cara tava atirando em mim ali, velho Olha lá, tava ruxando Tá ruxando ali, Marcelo Não tô vendo ele não Eu matei um, eu matei um Ó o cara ruxando É você, Marcelo? Aqui sou eu De capacete de moto sou eu, velho Não, tem um, e que mochila preta? Mochila preta sou eu Correndo aqui, ó Eu matei um, cuzão Eu matei o cara, eu matei É, no meio das árvores É, no meio das árvores, né? Eu matei o outro aqui, ó Ah, então morreu os dois Eu matei o cara aqui, ó O outro tá aqui, ó O outro tá aqui, ó Tem um deitado aqui Tá de AKM, ó Morreu agora Esse aqui tá morto? Ah, esse tá morto Matei os dois Matei os dois Tem três Eram três, cara Três, cara Tem que achar o outro, então Então, três, cara, ó Tem um aqui Um ali, ó Passa, ó Naquela outra árvore ali E outra aqui, ó Nossa, três, cara Morreu os tudo, velho Caralho Ah, o primeiro que passou Ele já levou uma saraimada de bala Esse aqui, ó Esse aqui tá de trumpe Já tem um colete grande Ah, o kit de costura arruinou, velho Ah, ele tem outro kit de costura Beleza Caralho, cuzão Arruinou tudo Arruinou tudo aqui Uh, ele tem uma faquinha militar, mano Tem uma faquinha militar Peguei já Tem uma saline aqui Alguém pode passar em mim? Eu passo Eu tenho saline também Oi, vida Ele tem, ó, Marcelo Esse cara aqui tem um colete grandão, mano Eu tô querendo, tentando pegar a M4 do cara Nossa, esse daqui foi no coco, hein Esse daqui foi só no coco Ele tá com o capacete arruinado Foi eu que matei ele no coco Foi eu, matei ele no coco Matei o outro também Eu matei esse aqui, cuzão Vê se você consegue tirar a arma dele pra fora aqui, passa Nossa, ele tá de M4, cuzão É então, eu tô tentando pegar Ai, caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Dropei, dropei Alguém pode me passar uma saline? Eu passo, mano Pera aí, pera aí Deixa eu pegar a M4 do cara aqui Deixa eu dropar essa outra M4 que eu tenho aqui Guardar a minha nas costas, daí eu passo a saline em você Nossa, arranquei o coco dele, cuzão Caralho, cuzão Tem, mano, pouco, pouco, velho Vem cá, para de andar, filha da puta Parado, parado Vamos pegar os loot dele Que eu tô sinistro aqui Caralho, cuzão Agora foi sinistro agora, hein, cuzão Tá tirando a favela, cuzão Quantas balas vocês tem aí? Gente, eu tenho bastante bala, velho Eu tô suave lá, velho Nem quero Ô, me dá umas 30 balas aí agora, então O cara tinha muita bala aí Eu tenho... Nossa, arruinou uns bagulho desse aqui, velho Deixa eu recarregar meu pente Marcelo, você tem bala aí, Marcelo? Tem, eu tenho bala Tem aqui, ó, Junho Aquelas que você me deu, ó Cadê? Tá tudo arruinado os bagulho desse aqui, pás Já vou dar ready board Vou dropar aqui, ó E essa M4 no chão aqui, cuzão? É minha, é minha Vou dar ready board nesse aqui já, ó Já dei, já Eu também vou dar... Vou pegar as calças desse maluco aqui, velho Pega aí, pegou o colete do cara, Marcelo? Não, tá tudo fudido Vou pegar as calças dele O colete tava damage só, mano Dava pra consertar Vou pegar a roupa também Pera, vou pegar a roupa dele também Pera aí E o outro ali? Essa K74 do cara aqui Essa K74 Era a minha Essa aí era a minha K, cara É, bota no cara, então Bota no cara e dá high board com o gol, ó É, bota no cara e dá high board Deixa eu pegar a camisa dele primeiro Pega tudo aí que você quiser, mano O outro cara lá, deixa eu ver o outro cara Pode dar high board Esse aqui é o meu doido Ele tava de ump, ó É, foi eu que... Eu que dei na união dele Ah, era, já dei, já Já dei Nossa, é ruim não Rui não Rui não tudo, cuzão Caralho, é Caralho, é Um tava deitado aqui, cuzão, ó Esse de trás tava deitado O outro tava ali paradinho Deu uma no coco dele e ele caiu O cara tinha bastante munição de 5-5-6? Tinha pra porra, mané Você pegou a M4 dele com um carregador de 60 agora? Mano, ele tem dois pentes de 60, cuzão Porra Caiu meu jogo, cuzão Travou, sei lá Fechou meu jogo Nossa, tem que ficar aqui Pera aí que eu tô logando Caralho, cuzão Matamos todo mundo nessa porra Agora ficou da hora Agora você tá deslogando aqui, mano Vou logar aí, cuzão Caiu aqui, cuzão Correndo aí, Marcelo Caralho Mano, eu pensei que eu tava atirando no Marcelo, velho Eu achei que eu tava atirando no Marcelo quando eu matei esse cara Eu também Mano, é o Marcelo, velho Eu também achei que era o Marcelo Eu achei que era o cara que tava lá no meio da árvore Eu dei um steal nele, ele tava Só que nem quando ele começou a atirar em mim Dá uma olhada Aquela hora tinha 20 e nós tombou 4 cara Você vê que uma pessoa eu achei o cara e matei o bicho? Pessoas Tô avançando Tô avançando Vou ficar aqui nessa arvoreginha aqui Cara, tá overhight, velho Pelado ele tá overhight Tem aqui ó Tem aqui ó que eu faleci hein mano Nossa pera Opa, um jubi na minha frente olhando pra mim, carai Olha Negou na base Negou na base, negou na base Negou na base Aonde? 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 Dentro, dentro, no meio, no meio No meio dela Dentro de uma cabana Eu tô bem na direita Eu tô bem na direita Nossa, lagou pra caralho pra mim Eu tô na árvore aqui Se alguém entrar na base avisa tá? Se alguém aparecer na base e eu... Eu tô bem na direita tá? Bem na direita Beleza Eu tô pelado, tô com a boina vermelha velho Uhum Tô na esquerda aqui, freak, no muro também Entrou... Quase dentro da base, praticamente Ele tá dentro da base, Júnior? Praticamente quase dentro Mas se vê, nego Viu cara, viu Que o cara entrou na tenda Tem dois, hein? Dois? Parece que eu vi dois Isso, tá vindo pra... Pro lado da mureta aqui Eu tô na mureta aqui, hein, freak Tão lutando, sim, sim Eles tão... Luteando Tão luteando Acho que eu vi dois, velho Cê vê alguém, cê fala, hein? Vindo aqui nessa direção Não, não, eu tô... Ó, o zumbi correu pro cara O zumbi tá correndo pro cara, ó Ele tá em qual posição, mais ou menos, né? Do meio? Bem no meio, é Ó, o zumbi correu pro cara Tô vendo você aí na mu... Na mu... Eu tô na arvorezinha Tô na arvorezinha Tô na arvorezinha Na parede É eu, é eu Aqui em pé sou eu Cadê o viado? Tô na arvorezinha Tô na arvorezinha Tô na arvorezinha O zumbi correu ali no meio Aquele primeiro bunker Aquele primeiro bunker, sabe? Tô vendo você correr lá Nossa, cê é lu Ele crash no meio do aeroporto, velho É, eles provavelmente... É tu que tá correndo lá pra trás? Eu, é, eu tô de branco Aham Nossa, cê viu correndo lá nos fundos, velho É, ele vai ver, ele vai correr em cima dele, cê vai ver Uhum A gente avança e pega ele depois Pra cá os cara não vieram, tá? Não tenho visão deles Eles foram, eles foram pra cima Que eu não tenho visão Eu não vi mais No meio do mato então É, eu não vi mais eles não Tiro Tirando, tirando Tu? Tá de algo, hein? Ele tá de algo Não escutei tiro não Ele tá silenciado, eu escutei Ele tá tirando o zumbi Tira um tiro só Ó, sabe aquela cabaninha verde lá? Tá vendo o cara aqui, o cara aqui Passou, passou, passou 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 pra onde? Passou dois, um aqui e um do outro lado Tá nas barraquinhas desse lado de cá Lado de vocês aí? É É Olha lá, tô vendo Zumbi ele nele Zumbi tá na barraquinha Última barraquinha de cá Eu acho que eu vi dois ó O cara vindo pra cá Achei Achei Matou ele Matei um Não sei onde tá o outro Aqui é eu dentro aqui Viu Tem um zumbi na cola Zumbi tá vindo Parado ali Acho que o cara morreu né Morreu Esse aí morreu Ai, um zumbi aqui em mim Caralho Ai frico, vou tentar te salvar Zumbi para na minha frica Matei Eu matei frico Relaxa Caralho, cagaço Cara, fica de olho que tem outro cara ainda mano Cara, que cagaço da porra véi Ó o zumbi indo pra alguém Ó o cara atirando Foi tu? Não, não foi eu Foi eu Ah tá, tô te vendo aí O cara tá na minha direção aqui ó Ah tá, tô tá voltando ó Outro? Não, não, que a gente matou Não, não, que a gente matou Não, era dois, não era dois Eu matei um só Eu acho que era dois Eu acho que era dois, tá? Não tenho certeza Tô entrando na base pra saber, cuzão Eu acho que Eu acho que só tinha um véi Eu não sei Eu não sei que fosse um zumbi, tá? Eu não sei E se tu acha o corpo do cara aí Vê se ele tá morto Dá um tiro na cabeça pra matar Cara, ele tá de Winchester e M4 Pega a munição Pega a munição Coisa dele que tu consegue aí Ó, guarda Guarda o semi-4 aí pra mim Não Tá bom Carai, cuzão Arruinou o colete do cara Arruinou tudo do cara, mano Nossa, olha, velho Olha lá, cuzão Arruinou tudo Ele tá morto mesmo ou tá... Arruinou tudo, cuzão Mas ele tá morto Ou ele tá só desacordado? Morto, cuzão Carai, cuzão Bom de mira, hein, cuzão É, eu meti uns tiros daqui também, velho Continuou adiar aqui, velho Caraca, então Cê arruinou tudo Munição Tem que ser numa caixa, velho Tem nada lá, cuzão Tem algum bagulho lá Tem M4 M4 tá boa E a munição Não tem a magda de M4? Coisa não tá com o M4? Não, tá quebrado Olha lá Tem um pente de vinte quebrado Não, se a munição então Se a arma tá quebrada Não, a arma tá inteira Tem munição a arma Pois é Só tira mag da arma então Qualquer coisa Vai lá, Marcelo Tá cover aí Eita ali, tá? Não fica em pé não Cara, esse cara tá vivo ainda Ah não, cuzão Nossa, tu atirou Eu nem escutei o tiro, velho Só vi a fumaça saindo Tava pra darra ele embora e nele, mano Só vi a fumaça, velho Não tá aqui não, velho Tá aí no chão, cuzão Tá no chão O quarto do lado dele, Marcelo O quarto no pé dele, ó Pera aí, pera aí Nossa, fodeu tudo, mano Falei, cuzão Fodeu tudo, mano E aí eu sentei o dedo daqui Tá ligado? Mano, já é Eu sento o dedo de lá Eu já dei raribode nele Meu carinho tá passando um maior calor Meu carinho tá passando um maior calor